Música Fala rapaziada, beleza com vocês? É isso aí, voltamos aí de novo com os vídeos Fiquei uns dias aí sem postar vídeo né Estava postando os vídeos do dia que eu fui lá na loja do tiozão Encontrar o Fabinho da Hornet, conhecer ele também Conheci alguns motofilmadores Foi bacana Música Então é isso aí, foi bacana Conheci o Fabinho da Hornet Conheci alguns motofilmadores Alguns são humildes né Alguns não é de muito papo Mas é isso aí, vamos que vamos Música Foi bacana, ganhei alguns adesivos Mandei o salve da galera Que eu tinha prometido Infelizmente faltou alguns Inclusive o do Cadu Inclusive o do Cadu É... 8x8 Salve aí, infelizmente não lembrei Muito nome, a lista foi grande Grande, 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 grande Eu vou parar ali na frente Pra fazer um agradecimento também E mostrar os adesivos que eu ganhei No dia E... Eu tava vendo também O canal do tiozão KLM A21 Full Está na ativa de novo Música E... 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 Eu posso sempre estar buzinando Porque essa curvinha aqui Não é brincadeira Vamos ver se eu paro ali na frente Música Vou deixar o vídeo muito longo não Pra não ficar complicado Na hora de subir Música Música Vou ver se eu dou uma parada ali na frente Pra mandar... Pra mostrar os adesivos O adesivo do Airy Moto Filmador já chegou Música Salve também aí Ele tem uma pop senha do Rio de Janeiro Acessem lá o canal do Airy Moto Filmador RJ Tem um canal também do Bruno Do New Live RJ Ronit Né Ele é do Rio de Janeiro também Ele tem uma Ronit Faz uns vídeos bacanas Acessem lá Quantos minutos de vídeo? 5 minutos de vídeo Seja aqui que tá esquentando Viu Ontem choveu aqui em São Paulo Esses dias tá chovendo Espero que essas represas Volte ao normal E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Muito obrigado a todos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Compartilha. Valeu. E até o próximo vídeo. E aí